Música Tava fumando na rua Tava fumando na rua Tava fumando na rua Aquela coisa meio estranha, meio pra incomodar Me revistaram, entrevistaram no final da conversa Me obrigaram a subir Me revistaram, entrevistaram no final da conversa Me obrigaram a subir O disco veio ao seu lado Tocando o disco no destino da rua Desci no meio da rua No meio do sol, do sol e a barra do ar A lua tinha nele frente, tanta gente inteligente Até pedi pra falar Nunca tomei um flagrante Até fiquei apavorado de cantar pra subir Cantei no baile da rua Rock, 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 rock O mundo tocava Mudando o mundo na lua E o brilho da noite O mundo dançava Dançava-se 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 E o brilho da noite Tava fumando na rua 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 Aquela coisa meio estranha Tava fumando na rua Tava fumando na rua